MÁTIO CORREIA Recentemente, em São Miguel, o Mátio Correia teve a oportunidade de conversar com um escritor, autor do livro Herdade do Monte, uma história sobre a ilha de São Miguel, especialmente sobre o chá da Goreana, e ele falou com o autor numa entrevista exclusiva para Gente da Nossa e Bom Dia. Estou na ilha de São Miguel e encontrei-me aqui com um amigo que eu conhecia de Lisboa e que está cá pela primeira vez nos Açores, é apresentador da televisão e também é autor e escreveu um livro sobre os Açores, mas nunca cá tinha vindo. Fabián Silvano, obrigado por estarem-te aqui comigo. Sim, obrigado. Como é que fosse escrever um livro sobre os Açores, mas nunca cá tinhas visitado? É verdade, é a minha primeira vez em São Miguel e é uma das questões que até eu me faço a mim mesmo, como é que eu escrevo um livro sobre a ilha de São Miguel sem nunca a ter visitado. Eu visito a ilha de São Miguel pela primeira vez depois do livro estar cá fora e a sensação é única, primeiro porque é a minha primeira vez cá, segundo porque vocês são incríveis, vocês enquanto ilha de São Miguel e enquanto arquipélago dos Açores. Digo vocês porque também tens uma ligação muito especial com a ilha de São Miguel e com os Açores em geral. E depois, como é que é escrever sobre algo que não se visita? É viajar-vos no nada, apesar de que há muitas fotos e muitos vídeos que tu tens acesso na internet, então de alguma forma consegues viajar um pouco e transportar essa aura. Agora, pela primeira vez cá, posso dizer que tudo bateu certo, acho que descrevi tudo belíssimamente, só acho uma coisa que agora, depois de visitar a ilha, acho que descrevi ainda com mais intensidade. Acho que é a única diferença. Fale-me um pouco sobre ti, quem é o Fabián Silvano? Aliás, o nome não é tão português, mas nasces-te em Lisboa, certo? Não, eu nasci em França. Ah, ok. Nasci em França, vim de lá muito novo, com dois anos, mas a minha família é toda francesa. A toda francesa, a família da parte da minha mãe é francesa porque crescem lá. A minha mãe é portuguesa, os meus avós são portugueses, a minha família da parte do pai é angolana, portanto eu tenho assim muitas misturas, mas essa é a minha base, é muitas culturas, Portugal, França, Angola e tenho 23 anos, sou muito novo, estou ainda a descobrir todo este mundo maravilhoso que tenho à minha frente, mas é muito isso que eu quero fazer, sabes, é as artes, a escrita, a televisão e... Já colaboras há muito tempo na televisão com Mafra TV e a fazer trabalhos para este canal. Sim, porque quem quer ser apresentador de televisão, sabes, isso também é melhor do que ninguém, precisamos de ser também muito proactivos, não podemos ficar muito agarrados a que nos chamem, porque isso não vai acontecer. Então temos que fazer muito por nós, nas nossas redes sociais, temos que procurar, se um grande canal não te dá visibilidade, procura um mais pequenino para depois cresceres para um maior e é por aí que eu estou a começar. A Mafra TV é uma televisão de Lisboa, da região de Mafra e é por aí que eu estou a começar por Mafra, agora pela escrita, mas estou agora a começar a minha caseira. E gostas mais das entrevistas ou de eventos, pela tua praia, digamos assim, na muita televisão. Gosto-te muito de falar, de entrevistas, é, porque a entrevista permite-te teres o contato de olhos nos olhos, conheceres a pessoa, perceberes como é que ela é, tal e qual é que eu começavas a fazer aqui. Exatamente. Gosto de tudo, mas tivesse que escolher entrevistas. Entrevistas. Quais são algumas das tuas referências no mundo da televisão? São bastantes, seria até um bocadinho injusto estar a mencionar uns, não estar a mencionar outros, mas posso-te dizer um nome que me tem acompanhado desde sempre e quero fazê-lo assim que tiver a oportunidade ainda melhor e com mais calma, o Manoel Luís Gocha, o nosso grande... É o rei da televisão em Portugal. O nosso senhor grande televisão atualmente. Grande Gocha. Temos outros, o Luís Hidro, o Hermann José, mas de forma ativa e a fazer aquilo que eu me vejo a fazer muito no futuro, as conversas com o tempo, o Manoel Luís Gocha sem dúvida e quando tiver a oportunidade espero ter, poder falar com calma e dizer o quanto o admiro e o quanto ele tem definido este meu percurso e sendo o meu mestre não me conhecendo. Exatamente. Isso é muito interessante. E eu espero um dia que vais ter convidado do programa do Gocha. Esperemos, esperemos que sim. Perdeza. Fala-me sobre o livro A Herdade do Monte. Sim. É o título. Como é que has pedido o título e o navazinho? Então eu vou só mostrar para que vejam melhor a capa A Herdade do Monte. A Herdade do Monte é uma herdade que fica aqui precisamente em São Miguel. Esta história é ficção, mas não deixa de ser uma história. A Herdade do Monte é uma herdade que fica na Ribeira Grande. Todos sabemos que na Ribeira Grande temos uma grande fábrica de chá. Exatamente. Temos duas. Mas temos a fábrica de chá gorriana porque foi neles que me inspirei para escrever este livro. Então foi pegar na fábrica de chá gorriana, dar-lhe outro nome, Herdade do Monte, e colocar personagens. Uma herdade onde há trabalhadores, onde há uma grande matriarca, a Dona Filomena, onde há uma herdade de chá que produz para todo o mundo e para todo o país, mas que infelizmente ardeu. E toda a ilha de São Miguel é devastada por um maior incêndio de sempre, de que há memória. E a Dona Filomena, a dona da Herdade do Monte, da fábrica de chá, está sozinha e precisa de chamar o neto. O neto que é a única pessoa que lhe resta na família, o neto. Só que o neto está em Nova Iorque. Então como é que chamamos o neto que está em Nova Iorque a viver o sonho da vida dele para me ajudar? Ele tem que abdicar de tudo para me vir ajudar? Será que aceitas, Vicente, vir ajudar a tua avó? E o neto abdica de tudo para vir ajudar a avó. E este é o grande tema central do livro. É até que ponto estamos dispostos a abdicar dos nossos sonhos para ajudar a nossa família? Sim, a família é número um. Sim, para mim a família sim. Então pronto, está certo. Muito bem. E sempre tiveste esta curiosidade pela escrita. Como é que tornaste-te um autor? Olha, sempre porque gosto muito de escrever, gosto muito da língua portuguesa. Gosto muito de saber falar bem, escrever bem na língua que mais me acolheu ao longo destes 23 anos. Então é que falo francês, falo francês, mas lá está, falo mais português do que francês porque é a minha língua em permanente contacto no meu dia-a-dia. E gosto muito de escrever e este é o meu primeiro grande livro oficial. E sim, agora, depois deste, fiquei ainda mais entusiasmado para escrever outros. Portanto, para além do trabalho que eu quero desenvolver enquanto apresentador, sem dúvida alguma à escrita. É algo que me fascina bastante. E quando falavas com as pessoas aqui em São Miguel e apresentavas o teu livro, qual era a reação das pessoas? Vocês são, em São Miguel, e eu tenho comentado isto com o meu amigo João, que me tem acompanhado nesta viagem, são muito acolhedores. E esse é o principal objetivo que tenho para definir toda esta minha aventura. As pessoas são muito acolhedoras, são muito simpáticas, são muito de oferta, de entra, podes falar, podes apresentar, diz-me o que é que me tens a dizer, eu vou tentar ajudar-te, vocês são muito prestáveis. E isso tem sido o que mais guarda esta aventura. O mostrar e a receptividade. É absolutamente mágico, mesmo. Você é um jovem muito ativo nas redes sociais. Achas que as redes sociais é que vão tomar conta da comunicação social hoje em dia? Estamos a passar da televisão, da rádio, daquela traditional media, não é? Para um mundo completamente novo. O mundo evolui e, se queres que te diga, a televisão também tem que sofrer esse bem, que é a evolução. Estão-se a fazer coisas muito boas, mas, respondendo diretamente à tua pergunta, na altura dizia-se que a rádio ia desaparecer com o aparecimento da televisão. Isso não aconteceu. E há quem diga que a televisão possa desaparecer com o grande crescimento digital. Também não acredito que isso possa acontecer. O que eu acredito é que a rádio soube reinventar-se de uma maneira ágil, flexível, e a televisão agora tem esse grande desafio à sua frente, que é saber reinventar-se perante a força das redes sociais e do digital. Portanto, não concordo. O que eu concordo, sim, é que as redes sociais e do digital têm uma grande capacidade de cooperação com a televisão. Isso sim. Muito bom. Bela resposta. Obrigado. Projetos futuros. O que é que espera-se do Favien? Olha, tenho 23 anos, como te disse. Sou muito jovem. Tenho muitos projetos. Tenho meio mundo que quero fazer. Tenho os meus projetos muito bem engafetados. Agora é no seu tempo, cada qual na sua época. Agora, preocupar-me com o livro, fazê-lo chegar ao país inteiro. Foi isso que a Madalena, da fábrica de Chagurriana, me disse em conversa. Chegámos à conclusão que, por favor, leve a herdade do monte ao país inteiro, porque isto é muito nosso. E é isso que me quero preocupar agora. E isso, evoluir ainda mais enquanto apresentador na Mafra TV, que foi a televisão que me acolheu em primeiro lugar. E, portanto, esses são os meus únicos focos para já. Boa, boa. Vais apresentar o livro em Lisboa, na sua apresentação oficial. Sim, o grande lançamento vai ser em Lisboa. Não te consigo dizer quando, nem sei quando é que a entrevista vai ser lançada, mas até o fim de setembro vai acontecer. Pronto. Então ainda estou cá em Portugal, ainda posso passar. Posso passar em Lisboa. E, aliás, devias. Se conseguires, ao vivo. Sim, sim, ao vivo. Sim. Gostei muito de conversar contigo. Obrigado. Obrigado. És incrível. Forças e sucesso sempre. Beijinhos para o Canadá, certo? Sim, sim. Sim. Posso lá em português, inglês? Englês, português, francês, o que quiser. São três línguas oficiais. Então, beijinhos para o Canadá. Muito sucesso para vocês todos. Para ti, para este projeto. Little Kisses to Canadá. E Groobizu por Canadá. É isso. Obrigado. Três línguas. Obrigado. Obrigado. Merci beaucoup. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. E obrigado a si, caro amigo telespectador, por estar desse lado. Herdado do Monte, pode adquirir aqui em Portugal, certo? Sim, podem adquirir em Portugal. Está à venda em qualquer livraria. E podem seguir nas redes sociais? Sim. Dear.Fabian. Fabian. Ótimo. Obrigado. Obrigado. E até à próxima. Ok. Parabéns ao Fabian Silvano pelo seu livro, o seu último livro, esta história fantástica que convido a verem se conseguem adquirir o livro através do Amazon ou quando estiverem em Portugal de férias. Obrigada, Mátio, pela tua colaboração também com o programa. Bom dia. Bons conselhos de patrocinadores deste programa e depois vamos continuar com o Passeio. Hoje tem show do Zé Amaro Gente da Nossa celebra 35 anos de programa de televisão com almoço e espetáculo de Zé Amaro vindo de Portugal para celebrar o melhor e maior programa de televisão da comunidade. Domingo 16 de outubro vem a celebrar o nosso aniversário com o serviço de almoço e espetáculo de Zé Amaro e a sua banda no Portuguese Cultural Center de Mississauga. Bilhetes já à venda. Bons conselhos de patrocinadores